Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vai, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de R$3,00 escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, R$180,00 de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o access connet no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali R$10,00 com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou R$10,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Como a gente perdeu muito vídeo aí do... do... testando caixas por conta do YouTube, que eles criam os 500 vídeos, eu vou refazer toda a série, inclusive a série da caixa da Valve, hoje é a caixa do CSGO Apple Case 2, e eu vou abrir aqui R$100,00 dela, e vamos dizer pra vocês se vai ou não compensar abrir, beleza? Bora lá então, galera. Começamos aqui pegando uma P2000 Casey Harnet, pode pagar bem, como pode não pagar, pagou, essa daqui se eu não me engano é uma das melhores caixas que teve na série, cara, se eu não estiver bem... se eu não estiver enganado, que praticamente todas as skins pagam muito bem, velho. É ela mesmo, depende do estado das skins, claro, né? É R$2,00, R$2,00, R$5,00, que a gente dá um prejuízo um pouquinho maior, e vamos abrindo aqui guys. Essa série basicamente eu vou abrir todo o saldo que eu comecei na caixa, que é um saldo alto, né? E ela tem que dar um profit pra gente no final, pra ele ter ganhado a pena, claro, né? Então é um teste meio que bruto. O problema é vocês, utilizem o Amigo 28 e participar do brinde aí da AUG de R$5,00, cara, e também aí dos outros brindes, sorteios vigentes que tem todo mês aí, cara, é bem nice. Esse cara é meio ruim, velho. Muito tanto, é, mas é ruim sim, perfeito. Seria igual de pegar uma faca na caixa de 4, 4, 4, 4, 5. Ó, a gente tá tendo azar, porque essa caixa aqui normalmente, essas skins, vem bem caro. Ela tá vindo as mesmas skins, tá vindo bem barato, então a gente tá tendo um azar aqui, velho. Desse jeito que a gente não vai sair num profit, não. Aí estamos perdendo 4 dólares por abertura. Ou seja, se ficar assim, na hora que terminar ali, a gente vai ter 60 dólares. É, ó, estamos com azar. Bora lá, caixinha, dá um profit pra gente, mano. Vem aí pra gente uma Blanket Water, uma Cold. Passou a Cold. 10,55, deu um pouquinho melhor. Primeiro profit. Mas não tá dando bom não, hein, cara. É, deu um azar nessa caixa hoje. Eu acho que essa caixa aqui não deu muito bom pra gente, não. Vamos ver ali. É, temos 1,57, guys. Eu vou arriscar esse 1,57 na caixinha Neonorming, velho. É, estamos com azar aqui. Mano, de 100 dólares fizemos 61, que eu falei, a gente perdeu 4 dólares por caixa. Então não, não compensou, cara. Infelizmente não deu bom. Então, vamos lá.